Jornal da luz do dia a manhã Lá estava a cena que me impressionou Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais existiu É Deus! Um anjo, ele muito existiu, não sairia dali sem a bênção De tanto ele insistiu, um anjo lhe tocou e abençoado ele foi Preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui Tão sonho quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir, a opção de ação O anjo, ele muito existiu, não sairia dali sem a bênção Um anjo, de tanto ele insistiu, um anjo lhe tocou e abençoado ele foi Preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui Tão sonho quando o Senhor me tocar Tão sonho quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir, nada vai impedir Nada vai impedir, a opção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir, a opção de Deus sobre mim A opção de Deus sobre mim O Senhor me toca